Música Todos os dias, Felipe pega ônibus próximo ao pontilhão de bom sucesso. A obra substitui a antiga ponte que foi demolida, por causa do apodrecimento da estrutura causado pela chuva. O menino lembra como era difícil passar pelo local. Ele era meio que abandonado, a rua não era muito bem arrumada, não tinha os encostos para passar. Não tinha iluminação também, era bem deserto mesmo. O pontilhão foi totalmente reconstruído. Ganhou barras de segurança para evitar acidentes, asfalto novo e uma guia para escoamento da água. A água da chuva vai cair nessas calhas e seguir diretamente para o rio sem comprometer a obra. A ponte conta agora com 10 metros de comprimento por toda a sua extensão, 4 metros a mais do que a anterior. A construção também dá acesso à igreja e ao Jardim Triunfo. O pontilhão ainda ficou mais largo e permite a passagem de dois carros por vez. Com isso, teve gente que reduziu o tempo de viagem. O fluxo do trânsito era muito lento, né? Então parava isso nessa região toda. A gente ficava nesse ponto aqui meia hora, uma hora esperando o ônibus e agora é 20, 15 minutos e já está passando. Ficou bem melhor, bem mais bonito, bem mais destacado. Para saber mais sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br E aí Obrigado.